A gente nem ficou, mesmo assim eu não tiro você na cabeça O pouco que durou, nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois um romance é coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar...